De volta, então, hoje eu vou começar a fazer a base, o Fred tá ali, que é a do último episódio, o que eu mudei nele foi só botar a luz aqui pra baixo, que quando a gente estiver voando, de noite ilumina pra baixo, e mudei, só fiz aqui, coloquei esses thrusters, eles estão só um bloco pra frente e eu botei mais pra trás, achei que ficou melhor, mas só isso. Então a base, eu puxei ela um pouquinho pra cá, eu vou deixar tudo isso aqui fora, depois ter que arrumar isso aqui, que tá uma bagunça, mas eu vou fazer ela bem pequena mesmo, só pra eu entrar aqui, talvez um carrinho pequeno, e deu, talvez nem o Fred caiba aqui dentro, provavelmente. Vou puxar ela até aqui assim, e deu, aliás, menos ainda, puxar aqui assim, vai ser bem pequena mesmo. Deixa eu ver como é que eu vou poder fazer ela, então. Opa. Aí. Então, eu não quero, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o... O Nanite. O louco, o que é tudo isso? Ah, são os upgrades, eu não quero upgrade. Então, vou fazer o seguinte, tudo off. Pronto. Isso aí. Não, eu disse que eu não ia ir tanto, né? Então, eu não vou ir tanto. Tá, o que eu vou fazer aqui? Vai, filho. Vai. Vou fazer o seguinte, vou fazer ela assim, ó. Aí. É, aqui eu vou gastar bastante hidrogênio, pelo jeito. Não maior que isso aqui. Aliás, o que vai ser maior aqui, vai ser só um bloco desses aqui. Será? Acho que sim. Aqui vai ser o portão. Deixa eu pensar aqui, eu posso botar uma... Gastar hidrogênio. Window. Um, 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 três por três. É, mas aqui vai ter que ser essas flats, slop, aqui, né? Se é que eu sei trabalhar com isso aqui, eu vou sofrer. É, olha. Vou sofrer pra trabalhar com esses negócios aqui. Quero só ver. Bota Grindr, pra eu conseguir colocar ele. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou ficar gravando aqui. De eu fazer esse negócio aqui, sofrendo, escolhendo vidro e tal. Eu vou parar, quando tiver um pouquinho mais no formato, não construído ainda, eu volto. Beleza? Falou. Então, pessoal. Mais ou menos eu fiz aqui. Que eu acho que vai ficar mais ou menos legal. E eu vou fazer assim. Nessas gradezinhas aqui é pra entrar luz e ar. Aqui vai ter um portão. E ele acha que vai mais um módulo desses e deu. Então eu vou deixar aí gravando. Enquanto eu tô fazendo. E aí, na sequência, eu volto pra ligar o Nanite e ver como é que vai funcionar. Falou. E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal 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 Então tá, vou fazer isso e ele já vai começar a construir Vocês viram ali no início que eu tive um probleminha Tive que tirar o Fred que tava atrapalhando Eu me atrapalhei também Então vamos ligar o Nanite Esse tem que ligar, esse também O Ultrasonic é o último, tá bom E agora nós vamos colocar um beacon aqui, nem vou ligar se eu vou botar o beacon Será que eu consigo colocar em algum lugar? É, pode ser aqui Se ele vai ali construir então Enquanto ele vai construindo eu vou começar a colocar o rotor lá em cima Eu vou fazer uma porta aqui com aqueles blast door e dois rotores Vai ficar uma portinha pequenininha, mas é o que temos Então, sai fora Sai fora Não sei se eu vou fazer com dois rotores Não sei se eu vou fazer com dois rotores daí Ah, o nosso amigo ali não quis vir aqui Por que será? Acho que tá muito embaixo, né? Tá botar em outro lugar aqui Ah não, é que acho que eu tô... É, tô de projeção É esse aí Agora acho que ele vai, vira Aham, tá bom Ah, eu vou tirar isso aqui logo Até que eu pense Recolhe aí, filho Esse aqui não vai ficar bom assim, não Bom, esse aqui eu vou ter que dar uma pensada que ficou meio estranho mesmo Enquanto isso ele vai... Vai fazendo aí Tô pensando em botar um piso aqui sim Porque vai ficar ruim se não, né? Vamos ver Depois a gente vê Enquanto o Nanite faz aí, ó Já começou a fazer Vamos buscar aquele sinal lá com... E a gente já dá uma volta com isso aqui Primeiro eu preciso fazer uma coisa Cadê aqui? Se não eu vou esquecer Esse aqui tem que ligar Ela ficou verde, ó É que eu antes desliguei ele Ele fez uma confusão ali Bom, depois eu vou ver isso, então É... Seis... Seis Aí Vamos lá De novo eu não liguei lá a antena, né? É muito legal o box aqui Onde é que tá mesmo? Ah, tá aqui Bem onde foi parar, né? No meio do negócio Vamos ver o que ganhamos Ganhamos Ó, vem alguma coisa... Tá bom Então vamos voltar, né? Poderia deixar umas garrafinhas de hidrogênio aqui também Agora esse negócio da luz Tá me incomodando Não devia tá assim Devia tá assim Dá uma voltinha por aqui Vamos ver como é que é E aí E aí E aí Vou ligar o detector de metade e ovo de metais. A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU AÍ PESSO A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Obrigado.